E solta o som, hein pessoal? Bacana! Que legal! Aleluia! Eis que ele vem com poder e grande glória E todo olho ouverá! Cristo vem! Cristo vem! Eis que vem na nuvem Todo olho ouverá Com poder e autoridade Sua igreja arrebatar Seu nome é Deus Ele é Senhor 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 Nosso eterno salvador Vem 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 Ele é Senhor 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 Obrigado.